E aí, manilha, Matarol Entertainment A vida é do Mulas É a primeira do Mulas Música Música Querem controlar minha vida nesses cães Não me dá aqui nenhum dos tão Então qual é a questão? Fecha a boca, tá margem, brinda de revés De puta mãe do Paquistão Por que é que estão? O que é que estão? Que não vou controlar a boca Quando falha tua bebe o micro na boca Muda quando nos vê saltam pipoca Nosso sonho e fone viciam boca Eu estou com uma broca Minha bebe já não é dia É fresca, deve ser a madrugada toda Enquanto a cintura é slim A partir de 30 minutos já tamo esquirota Nós tamo, bazar Sem se importar com ninguém Nos querem, parar Tamo, deixa a fuma, não tá nos ver bem Nessa estrada nós não vemos ninguém Por que o ouro Já vem do mundo Mas ela é no chão A nos vai bem A nos vai bem A nos vai bem Já vem que é isso tudo Mas a fuma é mesmo no chão A nos vai bem A nos vai bem A nos vai bem Ele é no chão A nos vai bem A nos vai bem A nos vai bem Já vem que é isso tudo Mas a fuma é mesmo no chão A nos vai bem A luz vai bem, a luz vai bem Chegamos velho no estilo anti-motim Repersos juntam pra matar o meu time Sou que tá gato, nós vui metemos num saco Preto, rolo com lobos e um teu niggas gato Jandro, killa, killa esses beats E esses haters todos pedem feat Eles tão a ver que o raço é big Eles dizem que o meu flow é sick Quando eu saio falam mal de mim Eu nem sei o que eles querem Mas se interferem naquilo que eu faço Tô atendo aos teus passos, falso Vocês não vão me corromper, nem me corrimão Nem com caminhão, flota muito alto Flota muito mal, só lhe esteja a chão Já tão no caixão, buca e o cão Hoje a luta vence, dois grupos já subem e convencem Nova vida é o hood, man Minta cria vibe com o man Da fuzzy beat, meta fuzzy coro Talento valioso, tipo um tesouro Porta niggas, feio de cento e tesoura Barre beat, memo sem vassoura Fala mal de mim, amigo Nem buca em amigo Por isso nunca ligou Prefio, fuzzy flow Yo, esse que eu creio já no direito Mantem sempre aquele respeito Não se quedou no PNV Please deixanos sobre o fim Eles não me querem ver bem Eles não gostam dos meus dreads We não gostam mais do hit de pede We moca mostito a folha fet Mostra que aquilo é breve Quem aperta a shit sai da frente Com os manos, com a Mary Jane Com pussy, nigga, ou não mostro os dentes O nosso work querem estragar O nosso work querem comparar Parar já não dá E dá pra ver Que gostam dos meus tequila Mas não querem falar na cara Fala puto de espaço A nova vida é a banda Shit Nada Me subiu uma letra Nada Espero boa vida Para os que me apoiam E os que não apoiam Não há nada Vim contra mim, não convém, nigga Vim contra a mafia negra, não convém, nigga Shit E mato os debilos, nigga, não tem hits Vim contra mim, isso não convém Ouça, espero que tu me compreenda Só sorprendas, nigga Porra, atrás de prenda Vá com pressa, nigga, que opina Estão ao olho com todos os meus, nigga Nessa shit já não tem conversa Puto em dizer que a mafia não presta Esses reira querem ser moniga Esses fake querem ser moniga Esses da mãe querem ser minha amiga Mas eu não quero sandiga Eu tô se bem Com a minha tropa Eu vou além Manchu Caga Ei Yeah Isso aqui é trabalho Por isso não paro Não lido com rapas Que só usam fardo Dizem ser boato Por isso é que eu mato Na via ou no placa Só os carros com os manos Nigga, me disse Xan, não canta assim Por casos fake Não se ameaça pra ti Estamos a bater Tipo da puta Pi Nigga, não compreende Que era isso Não estás a ver bem? Isso não é minha culpa Mais importante é Catar da machupa Cobão faz do rabo E ela não dá luta Nigga, tão duros Vieram da recruta Aqui nós fazemos E esse nigga fala Tô muito armado Estou a cantar com arma Tudo trancado Tipo na comarca Seu guia tão freio Que eu tô a sair da arca Como eu te não tento A vaza Apanha a sarna E o karma Deixa a nigga Vem my life Queres a mafia negra Vem no site Tô ressacado Deixa for my night Eu não posso Eu não almoço A tua vida toda Sempre foi uma mentira Então meu nigga não pira Tipo jogo Mete e tira Guiando que ele te tira Esse mamu não é mentira Nesse nigga Tu suspira inspirado Acho melhor Tu ficar escalado Pro cupido Aqui tá bem ocupado Que esse walk Que me pôs bem engraçado Eu acho que esse nigga Não tá a ver bem Máfia negra Nós tamo Bazar Sem se importar com ninguém Nos querem Parar Tamo a deixar fumo Não tá nos ver bem Nessa estrada Nós não vemos ninguém Porque o outro Já vem de longe Ele nos dá A nos ver bem A nos ver bem A nos ver bem Já vem que esse todo E madafucka mesmo no som A nos ver bem A nos ver bem A nos ver bem Ele nos dá A nos ver bem A nos ver bem A nos ver bem Já vem que esse todo E madafucka mesmo no som A nos ver bem A nos ver bem A nos ver bem Ele não está